A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão e prendeu um homem pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Mais de 600 munições e mais de 6 mil reais em dinheiro foram apreendidos com um suspeito de 50 anos. O caso foi registrado na cidade de Rio Vermelho. O delegado de Polícia Civil, Marcelo Araújo, gravou um vídeo. Nós realizamos buscas no seu domicílio, no seu estabelecimento comercial, onde foram encontradas 623 munições de diversos calibres, como por exemplo .20, .22, .36, .38, .44, além de 144 estojos de munição de diversos calibres e também 16 frascos de pólvora e também um caderno de anotações referentes ao controle de vendas dessa munição, o que comprova que ele de fato estava exercendo essa atividade comercial na cidade de Rio Vermelho. Além disso, aprendemos diversos materiais que estão aqui arrecadados pela Polícia Civil. Esse suspeito foi conduzido, ele foi preso e agora as investigações vão prosseguir com o principal objetivo de incomodar o principal fornecedor deste suspeito para que possamos trazer uma maior segurança para a sociedade, principalmente da região de Rio Vermelho.